O celular do Pato Olá, Pato! Ah, me desculpe. Você quer um pouco de silêncio, não é? Bem, então pode deixar que eu... Ah, é mesmo. Silêncio, claro. Ah, um celular novo. Parece sofisticado. O que pretende fazer com ele? A primeira coisa a fazer é escolher o toque do celular. Ah, que música divertida. Parece que não é só você que gosta do toque do seu celular, Pato. Isso virou uma verdadeira festa. Pronto, agora sim. Sozinho novamente. Ah, um passeio tranquilo e sozinho. A Ellie está te ligando. Ah, entendi. A Ellie ligou porque queria ouvir o toque do seu celular de novo. Bem, dá para entender por quê. É o Pocoyo. Ele deve querer ouvir o... Ah, Pato, volte. Essa música é tão divertida. Colocou o telefone no modo silencioso. Isso significa que ninguém mais vai incomodá-lo. Bem, acho que faz sentido. Olha, todos os seus amigos estão aqui. Por que não deixa seu telefone aí e se junta a eles? Pato. Seu telefone. Ninguém ligou? Que estranho. Ninguém de novo? Então, de onde está vindo esse zumbido? É só a sonequita roncando. Parece que foi alarme falso. Ah, eu sinto muito, Pato. O bolo acabou. Mas ainda há muitas cenouras. Pato, o que está jogando no celular? Bem, parece divertido. Mas não seria mais divertido brincar com seus amigos? Vamos! Não. O que é isso? Não, não jogue! Pato, parece que o Octopus precisa do seu telefone. Não tem problema, não é? Poxa, parece que o Octopus pediu uma pizza. E a Ellie mandou mensagem para todos os seus amigos. E aí está aquela música divertida. Não é legal, Pato? Uma festa com pizza? Ah, agora sim! Tchau, tchau! Até breve! Algo entre amigos Olá, Pocoyo! Oi! Ah, e olá para você, Pato, aí no alto! Uau! Esse é um sistema e tanto que vocês têm aí! O Pocoyo passa o tijolo e o Pato pega e coloca no alto. Bem, esse trabalho em equipe está dando bastante certo. Está fantástico! Será que algum de vocês tem ideia do que o Pocoyo e o Pato estão construindo? Eles estão construindo um castelo! Um castelo! Exatamente! Minha nossa! O que você vai fazer, Pocoyo? O Pato está precisando de mais um tijolo e você já usou todos! Oh-oh, Pocoyo! Eu acho que isso não é uma boa ideia! Pocoyo, Pato, não tem por que vocês ficarem zangados um com o outro! Não é culpa de ninguém! O Pato queria mais tijolos e o Pocoyo só estava tentando ajudar. Ah, vamos lá! Façam as pazes! Não! Pocoyo, Pato, não tem por que vocês ficarem zangados. Ah, muito bem! Aí vem a Ellie! Talvez ela consiga resolver essa briguinha boba! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Olha lá, Pocoyo! Aaaaaaah! Meu! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Poxa vida! Isso é mesmo uma pena! Aaaaaah! Aaaaaah! Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo e para o Pato o que a Ellie acha que eles deveriam fazer? Aaaaaah! 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 O que é isso? Caixas mágicas! Caixas mágicas? Como elas funcionam? Telefone! Aaaaaah! 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 Vai, Pato! Ah, boa ideia! Fora! Sim, o telefone está fora da caixa. Pato está lá? Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você. Era uma vez. Um dinossauro que foi visitar sua amiga, a formiga. A formiga estava limpando dentro de casa. E o dinossauro entrou. E a formiga disse, saia! Então o dinossauro ficou do lado de fora da casa. Mas ele entrou de novo. E a formiga disse, saia! Então ele ficou do lado de fora de novo. Mas ele entrou. E então saiu. O dinossauro estava do lado de fora. Então ele entrou e saiu. O dinossauro estava do lado de fora de novo. E quando ele entrou, a formiga não estava lá. Por que ela estava do lado de fora? Fim. Olá, Pato! Que maravilha! Que maravilha! Oh-oh! Pato! Você fala! Ah! O Pocoyo quer que vocês digam Abra com ele! Prontos? Abra! Agora digam Feche com o Pocoyo! Prontos? Feche! Minha nossa! Cardápio de números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Ah! Hora de um bom lanche! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido! Seis laranjas! Muito bom! Seis laranjas! Seis laranjas! Essa! Que tal... Seis limões? Seis limões! Seis limões! Corações! Corações! Pobre Pato! Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Seis! Seis corações! Isso mesmo! Seis! 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 Onde está a bola do pato? A bola do pato está dentro da caixa! Que belo truque de mágica, Pocoyo! Ah! Ótimo! Um novo jogo! Excelente! Vamos cantar! Abra! Tentro! 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 Clash! Fora! Chapéu voador Oh, vejam! Aí vem o Pocoyo! Olá, Pocoyo! Oi! Ah, ah, ah! Opa! Minha nossa! Você está bem, Pocoyo? Será que é o gol de vocês? Mas pode contar ao Pocoyo o que está fazendo tudo voar? O vento! É o vento! Sim, é o vento! Oh, vejam! Aí vem o Pato! Olá, Pato! Opa! Ah, não! O vento levou o seu chapéu, Pato! Pato! O que foi? Pato, por favor! Eu gostaria de te ajudar, mas não posso se você não me disser o guia de errado! Como é, Pato? Você acha que sua cabeça fica esquisita sem o seu chapéu? Mas, Pato... Pato, Pato... Pato, Pato... Pato, Pato... Pato, Pato, Pato... Brincar! Pato, Pato... Pato, Pato... Você vai brincar agora? Oh-oh! Pato! 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 Pato, por que você está se escondendo do Pocoyo? Ah! Você está com medo dele rir da sua cabeça careca? Pato! Brincar! Sim, este é o problema com o chapéu de nuvens. Ele acaba indo embora. Ah, Pato! Você tem certeza que quer usar um vaso como chapéu? Caramba! Esse não é você de verdade, é? Oh, com certeza não. Isso é meio estranho. Agora, isso faz você parecer... Isso está ficando ridículo. Vamos todos mandar o Pato parar. Pato, pare! Bem, acho que esse serve como chapéu. Mas, de verdade, você fica bem sem chapéu, Pato. Essa não. Coitado do Pato. Ele está muito chateado. O Pato está com medo de você rir da cabeça dele, Pocoyo. Sabe, Pato, todo mundo tem alguma coisa que não gosta em si mesmo. A Ellie disse que acha que tem as orelhas grandes demais. E o Soninho gostaria de não ser tão colorido assim. E você, Pocoyo? Muito pequeno. E o Pocoyo se acha pequeno demais. Eu? Bem, para ser sincero, eu sou o perfeito. Não, na verdade, eu me acho alto demais. Mas, amigos de verdade, não ligam para essas coisas. Amigos te amam por quem você é, e não pela sua aparência. O que vocês acham? Vocês ainda gostam do Pato mesmo sem o chapéu? Sim, sim. Nós te amamos, Pato, mesmo sem o chapéu. Pato, brincar. Um viva para o Pato e sua cabeça. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Brincando de imitar. Hum, onde será que o Pocoyo está hoje? Oh, aí está você. Olá, Pocoyo. Não, Pocoyo não. Você não é o Pocoyo? Minha nossa. Bem, se você não é o Pocoyo, então quem é você? Quack? Quack. Vocês sabem o que o Pocoyo está imitando? Quack. 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 Pompado. Ele está imitando um pato. Quack, quack. Certo. Você está imitando um pato, não é, Pocoyo? Que divertido. Quack, quack, quack. Como é que é? Quack, quack. Ah, você quer que todos nós imitemos um pato também? Quack. Hum, bem, por que não? Ah, que tal? Vamos todos imitar um pato juntos. Quack, 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 quack. Bem, isso foi mesmo muito divertido, Pocoyo. Não. Ah, você ainda não é o Pocoyo. Pois bem, então quem você é agora? Ah, eu acho que já sei. Agora, você está imitando um elefante. O que foi que você disse? Ah, você quer que todos nós imitemos um elefante também? Bem, por que não? Vamos todos imitar um elefante. Ah, aham, aí vem alguém que sabe tudo o que se pode saber sobre como ser um elefante. Ah, aham, 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 aham. Isso também foi muito divertido, Pocoyo. Você ainda não é o Pocoyo? Bem, então quem você é agora? Au, au, au. Ah, eu acho que já sei quem você está imitando agora. Será que algum de vocês sabe o que o Pocoyo está imitando agora? Au. Au. Um cachorro. Sim, isso mesmo. O Pocoyo está imitando um cachorro. Vamos todos imitar um cachorro. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, au, au. Pobrezinha da Lola. Parece que algo ficou preso nela. Ah, sim. Vejam só. É uma farpa. Au, au, au. Hum, eu acho que um cachorro não vai conseguir ajudar a tirar essa farpa daí. Mas eu acho que sei quem pode ajudar a Lola. Alguém que tenha mãos, talvez. E que é muito bom em ajudar seus amigos. O Pocoyo. Pocoyo pode ajudar a Lola. Muito bem, Pato. Ah, quer dizer, elefante. Cachorro? Não. Pocoyo. Isso mesmo. É muito divertido imitar os nossos amigos. Mas nada melhor do que ser quem realmente nós somos. Conviva para o Pocoyo sendo o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Os novos brinquedos do Pocoyo. Ah, veja. É o Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi. O que é isso? O que você está vendo, Pocoyo? Uau. Brinquedos. O que é isso? Um bambolê? Um bambolê? Incrível. E isso? Uma pipa. Que bela pipa. Pipa. O pato tem uma corda de pular. Pular corda é muito divertido. Maravilha. Surfando na internet com L. Olá, L. L, L, L. Procure. Procure L. O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador. Gangorra. 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 A L está procurando por uma gangorra. Gangorra. É isso mesmo. Uma gangorra. Que divertido. O Pocoyo quer ver um escorregador. O Pocoyo quer ver um escorregador. Uau. Este é um escorregador enorme. O Pocoyo quer que você conheça. O Pocoyo quer que você conheça. Obrigado, L. Sim. Obrigado, L. Bom trabalho. Vocês podem me dizer o que é isso? É um bambolê. É um bambolê. Isso mesmo. É um bambolê. Opa. E o que é isso? Pipa! É uma pipa! Sim, é uma pipa. Minha massa. Vocês podem me dizer o que é isso? Uma corda de pular! É uma corda de pular! Uma corda de pular! Isso mesmo! Oh, não! Pobre Pocoyo! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo! Ah, estou vendo! Você está concentrado nesta imagem! Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora Pocoyo? Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos! Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um urso panda! Isso mesmo! É um panda! Panda! A Ellie quer que você tente rodar o bambolê de novo, Pocoyo! Bambolê! Agora tente soltar a pipa novamente, Pocoyo! Viva! Nada mal! Agora tente pular corda! Pula corda! Bravo! Que divertido! Vamos cantar! É hora de brincar! Venha brincar com seus amigos! Você pode escolher um, Ou experimentar todos os brinquedos! Você pode rodar o bambolê, Você pode pular corda, Fazer a pipa voar, Balançar ou escorregar! Bambolê! 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 Você pode rodar o bambolê, Você pode rodar o bambolê, Você pode pular corda, Fazer a pipa voar, Fazer a pipa voar, Balançar ou escorregar! Bambolê! O Balão do Pocoyo! Oh, vejam! Aí vem o Pocoyo! E será que algum de vocês sabe me dizer o que ele está carregando? É um balão! Isso mesmo! É um balão! E é um balão bem bonito! O que é isso? 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 O que é isso?